Piquete, bem-vindo à Académica. Feliz por esta nova etapa na tua carreira. Estou feliz por ter vindo aqui. Acho que é uma oportunidade que eu tenho que agarrar e mostrar a minha qualidade aqui na Académica. Estou feliz por ter vindo aqui. Já tiveste a oportunidade de fazer o primeiro treino aqui na Academia. Quais são as primeiras impressões? Acho que o treino correu bem e os meus amigos receberam-me bem e tenho confiança e agora tenho que mostrar o meu valor. Piquete, tu ficaste também conhecido com aquele gol que marcaste na Taça das Nações Africanas, ao serviço da Guiné-Bissau. Deu para ver que és um jogador bastante rápido. Essa é uma das suas principais características. Como é que tu gostavas de definir os nossos sócios e adeptos? Sou jogador rápido e sou forte. Sou o ponto mais forte. Eu sou um jogador rápido e forte. Quais é que são os teus objetivos para esta temporada, Piquete? Acho que sou mais um jogador para ajudar o clube. Vim aqui para tentar ajudar o clube. O objetivo do clube é subir para a primeira divisão e sou mais um jogador para ajudar, não é? E que mensagem gostarias de deixar a todos os sócios e adeptos que irão ver e ouvir esta entrevista? Eu permito empenho e dedicação. Eu vou lutar até o último dia do campeonato e vou trabalhar para este clube. E acho que é uma boa oportunidade para mostrar o meu valor.